Hoje a festa é em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você, você Hoje a festa é em casa E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente amando Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado Com você, amor, oh, oh, oh Para na minha cama até dizer que me amo Mais amor e menos drama Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia É se numa cadeira de aço em ferro já vai bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu te... Sabe o que você tem? Tem sorte que cerveja vem Você acorda, bamba, que eu aprendi Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era... O amor te dá lugar Ficar um pouco mais O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá... Tô sarrando em você lentamente E tô sarrando em você lentamente A mala é falsa, amor Igual em choro Embora eu não vou Agora vê se aprende ao tal Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar na noite e ficar louca Tem mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Eu só te quero agora e não depois Na cama tem a medida certa pra nós dois Oh, tá fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Vai namorar comigo sim Vai comigo agora nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Tchau